MÚSICA Maricu Maricu Puta que pode E a galera do Penevich Cadê ele? Puta merda Mas é o seguinte É uma satisfação Duque caralho De receber Cada um de vocês aqui Depois de mais de 15 anos A galera tentando Um evento como esse Que não seria possível Sem um poema Essa galera aqui Comunicação visual Texá Confecções e variedade Paneca Pedro Barbeiro Açaí Gril Restaurante Torcinho Os vereadores Totó Igual vencido travessão A Center Games Nosso amigo Bruno Cadê esse viado? Está por aí O Centro Educacional Rita Maia E os grandes amigos Paulo Israel João Gila Serda E Peço Lisboa É só uma lembrança Tem camisa do evento Há 20 conto ali Se quiser levar como reclamação É isso aí Que também vai ter Só que é de camisa E há um setor de utilagem É assim que sim É hora É hora É hora É hora Para começar Essa porcaria aqui É hora 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 O que é isso? 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 O que é isso?